Eu estive com ele há uns dias atrás, a gente ia passando aqui na porta, pegando o ponto, que eu trabalho na fiscalização da guarda municipal aí, e ele estava reclamando, disse que tinha feito comida, uma comida que tinha feito mal para ele. Mas, na verdade, eu achei ele assim, já estava meio inchado e reclamando. E aí eu era acostumado a passar aqui no portinho e pegar o ponto do Carlos Humberto, que é o outro guarda que trabalha no outro dia, sem ser o dele. E no sábado eu passei, à noite, eram as oito e meia, e eu procurei o Carlos Humberto sobre cadê o Divinão. Ele falou, Pedro, eu estou achando que ele foi para a roça. Então, ele já vinha reclamando de dores, de unidade no corpo. E, bicho, eu só tenho a lamentar, porque era uma pessoa boa, assim, é boa, todo mundo tem defeito. Não é porque a pessoa morre e aí depois se torna uma pessoa boa, todo mundo tem seu defeito. Mas quem sou eu, quem somos nós para estar julgando o próximo? E, assim, eu tinha uma convivência boa com ele. Para mim, eu não... era sem defeito ele, para mim. Mas era um cara assim, que toda vez que eu passava aqui, ele me tratava bem, ele me chamava, nós batia papo, eu tomava o cafezinho dele. Então, assim, a guarda municipal só tem, sabe, com muito pesar, com muita tristeza. Estamos todos de luto pela perca de mais um companheiro, mais um grande amigo, que chama-se Divino. Ele foi encontrado ali nos fundos do posto, o corpo dele? Não, o corpo dele foi encontrado na casa dele, no quarto dele. Aí, o que... falam que a porta do fundo estava aberta. Mas já veio a perícia e tudo, acho que não deu. Eu acho que, infelizmente, ele morreu de um infarto, né, o coração não aguentou. Mas é igual eu estou te falando, com muita tristeza, a gente veio aqui a lamentar e que a família, nesse momento, né, está com essa dor grande, com essa perca. Que só Deus mesmo para confortar a família e todos nós, amigos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Pedro é amigo, portanto, do Vodvina. Ali tem alguns amigos também, ali, ó, da prefeitura. Pode filmar lá, meu câmera, o pessoal veio aqui já trazer à família os pesares. Obrigado, Pedro. A gente vai mostrar aqui um pouquinho mais sobre esse momento. O posto de saúde é esse aqui do setor norte, que ele trabalhava. E você observa que há pouco movimento, porque agora há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde esteve aqui no local e ela recomendou que o posto fosse fechado, né, em detrimento desse fato lamentável. O Vodvina morava naquela casa, onde estão ali concentrados alguns amigos. Observe que tem pessoas que estão com uma das mãos sobre o nariz. É porque o odor é muito forte aqui. Inclusive, há uma dificuldade de remoção do corpo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, devido ao estado de decomposição bastante avançado. Portanto, a gente registra com pesar o falecimento do Guarda Municipal da Prefeitura de Conceição da Araguaia, o Vodvino, o Divinão. O Vodvino Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri